E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez uma gameplay de Black Ops 2, uma partidinha marota no mapa standoff. Eu tava jogando de MP7 com Reflex e Laser Sight, tava jogando com Score Strikes baixos, Wavy, Lightning Strike e Air Drone. Essa partida foi antes de eu pegar a gold da MP7, eu tô com a gold da MP7 e da PDW. Tô indo agora pra gold da Vector, tá foda. Quero ver se eu pego o diamante nas submachines antes de mudar de categoria, tá? Bom, enfim, é uma gameplay rápida que eu tô trazendo pra vocês aí, vou deixá-los com meu amigo Duke. Falou! It's time to kick ass and chew bubblegum and I'm all outta gorm. Die, you son of a bitch. Damn, I'm good. Hmm, I don't have time to play with myself. Elefante, aliado a caminho. 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 Elefante, aliado a caminho.